Música Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro. Eu sou Renata Corsini e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. A economia brasileira cresceu 0,2% no mês de novembro. É o que mostra o índice de atividade econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Esse resultado interrompe uma sequência de quatro meses de retração na economia. Em outubro, por exemplo, o índice havia registrado queda de 0,48%. E a queda dos juros anunciada pelo Banco Central já mostra impactos na economia. Dois dos cinco maiores bancos brasileiros decidiram reduzir as taxas cobradas dos consumidores. Foi o terceiro corte seguido nos juros e o maior desde abril de 2012. O efeito foi imediato. Dois bancos do país vão reduzir taxas cobradas de consumidores, pessoas físicas e jurídicas. As pessoas também vão sentir no bolso a redução dos juros. A conta é simples. Quanto mais o Banco Central reduzir a Selic, mais barato vai ficar o consumo quando a opção de compra for a prazo. Isso porque quando a gente compra uma mercadoria a prazo, é calculada no valor final deste produto uma taxa que tem como referência os juros definidos pelo Banco Central. Essa redução, eu acho que vai aumentar também a questão do consumo. Eu acho que isso é importante. Como a tendência natural, eu acho, de reduzir esses juros. Essa intensificação do processo de corte de juros deve mostrar o efeito com mais intensidade em meados do ano. Então, a nossa expectativa é que no segundo semestre nós já tenhamos um quadro de recuperação mais claro. O impacto que isso tem no crédito ao consumidor, nas rolagens de cartão de crédito, coisa dessa natureza. A expectativa é que essa queda de juros vá se refletir nessas taxas e, com isso, recupere um pouco a demanda dentro de alguns meses. Entre os fatores que fizeram o Comitê de Política Monetária reduzir os juros estão queda da inflação, que diminuiu para 6,29% em 2016, e a previsão que fecha em torno de 4,8% em 2017. Redução de despesas e aprovação do teto para os gastos públicos. Para este economista, o país já mostra sinais de recuperação. No contexto que nós estamos vivenciando, e na medida em que você tem sinais na economia, principalmente de indicadores macroeconômicos, principalmente no caso específico, inclusive, da queda da inflação, e isso significa dizer que o Banco Central está em condições, ele se sente confortável para baixar essas taxas de juros. No município de Praia Grande, em São Paulo, o presidente Michel Temer comentou a redução dos juros. Na verdade, nesse brevíssimo tempo de governo, nós já reduzimos a taxa de juros e há uma projeção, nada certo, evidentemente, mas há uma projeção no sentido de que os juros venham caindo paulatinamente, porém, responsavelmente. Com muita responsabilidade, é que os juros deverão cair. E isto, curioso, já teve repercussão no mercado financeiro. Vocês viram que os bancos já começaram a reduzir também as suas taxas de juros. Nós estamos nesse trabalho e esse trabalho tem dado resultados. E como a gente viu, o presidente Temer participou ontem da inauguração de uma escola em Praia Grande, São Paulo. A unidade de ensino recebeu o nome do irmão de Temer. É advogado e professor que faleceu em 1995. A escola municipal professor Fued Temer tem 18 salas de aula, biblioteca, espaço de múltiplo uso e informática e quadra poliesportiva. A inauguração faz parte das comemorações dos 50 anos de emancipação do município de Praia Grande, em São Paulo. A escola vai atender alunos do quinto ao nono ano do ensino fundamental. São 1.330 estudantes que vão ter acesso a salas de aula, como essa daqui, que tem até lousa digital. Tem que ter a lousa digital, tem que ter o tablet, tem que ter instrumentos que possam não concorrer com aquela coisa da dinâmica externa que hoje o mundo digital está fazendo, a rede social está fazendo com o aluno e ele tem que se sentir atraído a vir para o colégio para esse processo. A Fernanda e a Clara, mãe e filha, aproveitaram para conhecer a biblioteca. A pequena já está matriculada na nova escola. É muito legal ter uma escola nova, assim, aqui do lado da minha casa e que a quadra nova, assim, vai ser muito melhor que eu vou brincar, fazer novos amigos. A prefeitura vem se empenhando em criando novas escolas, com ótima infraestrutura, projetos educacionais, então as crianças do bairro e de toda a região aqui acabam se privilegiando. O ministro da Educação participou da cerimônia de inauguração da escola municipal, o professor Fued Temer, e destacou a importância da educação para o país e da valorização dos professores. O professor é um elo fundamental naquilo que diz respeito à qualidade da educação e quando o seu governo consagra um reajuste do piso acima da inflação de 7,64%, elevando para 2.298 reais, isso é um chamamento e uma diretriz para que os municípios do Brasil, principalmente as regiões mais pobres, possam levar em consideração esse esforço da sua gestão no sentido de que cada município brasileiro e cada estado da federação cumpra com a sua obrigação de zelar pela carreira do professor. A escola recebeu o nome do irmão de Michel Temer, Fued Temer, professor e advogado que faleceu em 1995. Michel Temer, presente à cerimônia, aproveitou para lembrar da infância em Tietê, no interior paulista e falar de educação. Diferentemente do que se costuma dizer, nós estamos revalorizando para o orçamento do ano que vem os valores da saúde e da educação. No ano passado tinha tanto para a saúde, agora tem X a mais. No ano passado tinha tanto para a educação, agora tem tanto a mais. Então, por que eu digo isso? Porque nós temos ciência e consciência de que educação é fundamental para o país. E olha, saíram hoje as nomeações para o comando da FUNAI e da Secretaria Nacional de Juventude. Vamos saber os detalhes ao vivo com Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi Thaísa, bom dia para você. Bom dia Renata, bom dia a todos. O novo presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, é Antônio Fernandes Toninho Costa. Ele é formado em odontologia pela Universidade Federal de Alfenas e tem especialização em saúde indígena pela Universidade Federal de São Paulo. Antônio já foi coordenador geral de monitoramento e avaliação da saúde indígena da Secretaria Especial de Saúde Indígena e também atuou como consultor da Organização Pan-Americana de Saúde Indígena e também do Departamento de Saúde Indígena da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A nomeação dele à frente da FUNAI foi publicada hoje no Diário Oficial da União, que também indicou o novo titular da Secretaria Nacional da Juventude. Francisco de Assis Costa Filho assume no lugar de Bruno Júlio. Renata, é com você. Obrigada pelas suas informações, Thaisa, bom trabalho. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho